Meu nome é Júlia, sou de São Leopoldo, do Rio Grande do Sul. Hoje criei a Nexa, que é um e-commerce de semi-joias. Foi um doísmo de muita descoberta de conhecimento. Ontem a gente estava falando de fraquezas. Uma fraqueza principal minha era a falta de conhecimento sobre a área, sobre as semi-joias. Empreender já fazia parte do meu mundo, mas a parte de conhecer o produto era o que me faltava. Dois dias, assim, valeram demais. Recomendaria para todo mundo, já estou recomendando para quem eu conheço. Não acreditava que a gente ia vir, que a gente ia caminhar, vir junto na loja. Surreal, assim. Foi demais. Não tem como agradecer, não tem.